Eu me chamo Nelis Evangelista, proprietário da empresa Estratégica e Inovação. A minha experiência com a Endeavor tem sido muito produtiva, no sentido que a gente está tendo acesso a uma série de informações sobre gestão do negócio, que eu imagino que vai nos trazer realmente impacto na nossa missão de buscar sucesso naquilo que a gente faz. E também um aspecto muito importante que eu acho é toda a assessoria e treinamento que é dado na questão de captação de recursos, que é uma necessidade premente de toda a empresa, de todo o empreendedor no Brasil. Bom, eu vou falar especificamente da parte relacionada à captação de recursos, que no início a gente não sabia direito como pedir e onde buscar recursos. A gente também não tinha noção clara de que era necessário toda uma preparação prévia para você chegar no estágio de bater na porta de uma instituição financeira ou de investidor para pleitear o recurso que você quer. E também que antes de chegar nesse ponto, você tem que ter claramente definido quais são os seus objetivos, para quê e quanto especificamente recurso você está querendo. Então eu acho que esse é um aspecto muito importante que facilita muito a gente alcançar o objetivo, que é conseguir a berba. Então eu acho que esse é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante que eu acho que é um aspecto muito importante